Noite e Dia Anjos velam sobre mim, Senhor Ao sair e a brincar Anjos velam sobre mim Noite e Dia Anjos velam sobre mim, Senhor Noite e Dia Anjos velam sobre mim E cada vez que eu vou deitar Anjos velam sobre mim, Senhor Não me esqueço de orar Anjos velam sobre mim Noite e Dia Anjos velam sobre mim, Senhor Noite e Dia Anjos velam sobre mim 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 O que é isso?